Com este short me pandiei lá pra Palmares Destino a piocha pra viver na tradição Quero montar e tomar cavalo, chuco Quero laçar nos rodeios, tomar mata e chimarrão Com este short me pandiei lá pra Palmares Destino a piocha pra viver na tradição Quero montar e tomar cavalo, chuco Quero laçar nos rodeios, tomar mata e chimarrão O CTG Hernani Osório é de Palmares De lá também é o Passo do Pancarã Fica o convite do Gaúcho e do Barbosa Para toda pionada e lá num arrasta pé O CTG Hernani Osório é de Palmares De lá também é o Passo do Pancarã Fica o convite do Gaúcho e do Barbosa Para toda pionada e lá num arrasta pé Cidadezinha de jeito de hospitaleira Palmares fica pra Cadê Bacuparim Pra quem quiser dar o chego em Palmares É só dobrar a direita do posto Capivari Cidadezinha de jeito de hospitaleira Palmares fica pra Cadê Bacuparim Pra quem quiser dar o chego em Palmares É só dobrar a direita do posto Capivari É nesse chota que falo na minha terra Do CTG o neném é que o é o patrão Vai ver um abraço para os demais componentes E pra todos palmarese vai um aperto de mão É nesse chota que falo na minha terra Do CTG o neném é que o é o patrão Vai ver um abraço para os demais componentes E pra todos palmarese vai um aperto de mão Do CTG o neném é que o é o patrão Do CTG o neném é que o é o patrão